Não tem solução Este novo amor Um amor Eu oro mais Me roubo A paz Eu Eu que esperava Nunca mais amar Não sei o que faço Com esse amor demais Não tem solução To this brand new life O último amor Brought me back To life Now I'm always dreaming Of him day and night For it's such A dream To fall in love Once more Oh Oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.